Amém, glória a Deus. Bom, vamos fazer uma reflexão com a palavra do Senhor, e eu quero começar pela carta aos hebreus, capítulo de número 12, vou falar pouquinho, certo? Verso 14, eu gosto bastante de ler aqui com vocês, para que vocês vejam o que está escrito, e tire também as suas conclusões. Deixa eu falar algumas coisas que provavelmente eu vou repetir bastante, de agora em diante. O meu propósito como pastor, é estabelecer um nível de caminhada autônoma, o meu propósito como pastor, é ter a possibilidade de treinar pessoas que sejam aptas a viver um evangelho de fato, lá fora. Eu não tenho nenhum propósito, nem intenção de criar uma dependência. Não foi esse o evangelho que eu fui treinado. Eu fui treinado com um pastor, que nunca me deu muita atenção, não. Eu nunca fui paparicado por pastor, pouco acesso, eu tinha a sua sala, a sua intimidade, caminhei com ele durante dois anos. Um homem de Deus. Confesso a você que eu não tenho isso, para falar do caráter daquele homem, mas ele me ensinou a sobreviver em qualquer lugar. Ele me ensinou a me comportar, me dando a oportunidade de viver o evangelho de fato, lá fora. Para mim, todo o evangelho, não que ele não precise de nenhuma supervisão, mas todo o evangelho que precisa o tempo inteiro ser supervisionado, ele foi mal entregue. Ele não criou nas pessoas uma preparação. Eu vou procurar repetir bastante isso, porque nós temos uma grande preocupação do nível de mensagem que sai do culto, e que ele seja o suficiente, é lógico que é amparado por ministérios, por escolas, mas que ele seja o suficiente para fazer com que você viva uma vida de fato, lá fora. Para que a coisa mais importante que você tem nessa vida, que é o seu nome. Todas as vezes que alguém mencionar seu nome, pós esse anúncio, seja no mundo físico ou no mundo espiritual, haja honra. Lembra de Deus conversando com Satanás no mundo espiritual, a respeito de um homem? Tem de visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente, e que se desvia do mal? Satanás disse a Deus, mas também ele te teme a toa? Ele te teme porque tudo o que ele tem está guardado por tuas mãos, e eu não posso tocar em nada. E aí eu te pergunto, quem é que protegia a vida de Jó? Será que na verdade era Deus? Ou o próprio Jó, quando resolveu viver os princípios, e viver uma vida decente e digna? Preparar pessoas para aprender a viver em qualquer ambiente com Cristo, é a função da igreja. Este sempre foi o propósito de Cristo, transformar pessoas em cristãos. Só pode ser, ou receber o título de cristão de verdade, passar a fase do crente para o cristão, aquele que consegue imitar a Cristo, e mais, chamar a outras pessoas para imitá-lo. Como disse o apóstolo Paulo, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Eu preciso ser claro com você. Se você entende que o modelo cujo qual você precisa estar inserido, é o modelo que oferece a você quase uma atenção de 24 horas. Que o tempo inteiro você precisa de um conselho. Que o tempo inteiro você precisa de uma direção. O tempo inteiro você precisa de um norte. O tempo inteiro você precisa de oração. Se essa é a vida que você quer viver com Deus, você não faz parte desse ministério. Você está no lugar errado. Você pode estar coberto de oração, como nós oramos aqui. Mas você precisa se defender com suas próprias orações e ajudar outras pessoas também com elas. Você precisa muitas vezes formar uma direção. Nós temos pessoas aqui habilitadas para em momentos pontuais, direcionar você. Mas se você quer um guru. Se você quer um coach. Você está no lugar errado. Nós não estamos interessados em pessoas que querem viver esse estilo de vida. Nós queremos receber pessoas que querem encontrar com Deus. E servir a Deus. Aprendendo a equacionar a maior parte de seus problemas. E ajudar outras pessoas. A também seguir nessa caminhada. É importante que você entenda isso. Essa é uma visão. Que sempre esteve na minha cabeça. Não sou cocaína. Para causar dependência. Está certo? Encontre Deus. E viva com Ele. Com a palavra. Ninguém pode ler a palavra para você. Ninguém pode orar para você o tempo inteiro. Ninguém pode decidir para você o tempo inteiro. É assim que funciona. Posso ouvir um amém? Poxa pastor. Eu vim visitar a igreja. E nos vídeos. O senhor é tão engraçado. Pois é. No vídeo é uma coisa. Aqui é outra. Está certo. Aqui eu sou o pastor. Então, fique decepcionado não. Vamos lá. Seguir a paz com. E a santificação. Sem a qual. Ninguém verá. O senhor. Vamos embora. Atentando diligentemente. Porque ninguém. Seja faltoso. Separando-se. Da graça de. Nem haja. Alguma raiz de amargura. Que brotando vos perturbe. E por meio dela. Muitos sejam. Contaminados. Verso. Nem haja algum tipo. Nem haja algum. Impuro ou profano. Como foi Exaú. O qual. Por um. Repasto. Vendeu o direito. De primogenitura. Pois. Sabeis. Também que. Posteriormente. Querendo herdar a bênção. Foi rejeitado. Pois não achou lugar de arrependimento. Embora. Com lágrimas. O tivesse. Buscado. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus. Eis aqui. A tua palavra. Tira todo. O impedimento. Todo o embaraço. Toda a distração. Ó Pai. E que. A tua palavra. Venha alcançar. A mente. O coração. Para que pessoas. Estejam decididas. A estar mais próximas. Do Senhor. Pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer. Amém. Isso. Preste atenção. Porque eu quero. Bota o texto. Por favor. Nós estamos com que tradução é essa. Senão eu tenho que traduzir duas vezes aqui. Essa tradução está bem. Bota o verso. 12 e 14. Tá bom. Deixa com essa tradução mesmo. No segundo culto a gente. Presta atenção. Porque onde está. Há pra cá. A palavra. Procurem viver. Em paz. A maioria das traduções. Fala de seguir. Seguir a paz. Está. Atrás. Da paz. Procurando que. Em todo o ambiente. Ou tudo aquilo que você. Vá fazer. Você tenha paz. A Bíblia chega a dizer. Que não há condenação. Para aqueles que. Fazem as coisas. E tem. Paz. No coração. Então ela diz. Que nós devemos. Seguir a paz. Com todos. Ok. E também procurar. A santificação. Sem a qual. Ninguém. Verá a Deus. Nós temos duas coisas. Preciosas. Falar de paz. Talvez. Hoje. Principalmente. Que estamos. Envoltos. Em duas guerras. Talvez. Seja um grande desafio. Saímos. De um ambiente. Onde praticamente. Não havia paz. Né. Trazida por. Posicionamentos. Políticos. Mas a Bíblia diz. Algo muito precioso. Que nós devemos. Seguir a paz. E a santificação. Sem a qual. Ninguém. Verá. O. Senhor. Deixa primeiro. Eu falar de santificação. E depois. Eu quero falar um pouco de paz. É importante nós entendermos. Que não há perfeição em nós. E é importante nós entendermos. Que ser santo. É bem diferente do que. Aceitar. Ser colocado. Num processo de santificação. O processo de santificação. Na verdade. É um processo. De purificação. É um processo. Cujo qual. Nós entramos. Para irmos melhorando. Ao longo do nosso relacionamento. Com Deus. Algumas pessoas confundem isso. E diz. Agora. Que você. Está na igreja. Você acha que você é santo. Não. Eu não acho que eu sou santo. Eu tenho certeza. Que eu entrei. Num processo. De santificação. Onde. A medida. Que eu for. Me relacionando com a palavra. Me relacionando com a oração. Me relacionando com pessoas. Que conseguiram. E já estão. Em lugares. Que eu. Planejo estar. Daqui a alguns meses. Daqui. Alguns anos. Isso me faz. Ter a consciência. De que eu estou inserido. Num processo. De santificação. Ele pode acontecer. Um pouco mais rápido. E ser um pouco mais fácil. Para algumas pessoas. Para algumas pessoas. É mais fácil. Em algumas áreas. Mas é difícil. Em outras áreas. Algumas pessoas. Se convertem. Instantaneamente. Entram nesse processo. De santificação. E algumas coisas. Que são mais. Notórias. Visíveis. Irrelevantes. Podem desaparecer. Quase instantaneamente. Pessoas param de fumar. Instantaneamente. Param de beber. Instantaneamente. Param de falar palavrão. Instantaneamente. Param com. Negócios ilícitos. Instantaneamente. Conseguem uma vida. Né. De castidade. Instantaneamente. Mas nem todos. Conseguem tudo isso. De forma simultânea. Algumas pessoas. Conseguem se converter. Numa área. E não se converter. Na outra. Pelo menos. Com a mesma intensidade. Mas isso é um processo. De santificação. Que a Bíblia diz. Sem o qual. Ninguém. Verá a Deus. É algo que precisa. Ser seguido. Que nós. Precisamos entender. Que precisamos. Estar envolvidos. Nesse sistema. De santificação. Onde a cada dia. Que passa. Nós vamos. Nos aprimorando. Vamos melhorando. Vamos corrigindo. A nossa rota. É muito comum. Para aliviarmos. Da carga. Do nosso erro. Focarmos. No erro do outro. Então. Se eu tenho dificuldade. De me libertar. Da fofoca. O que. Que eu faço. Eu foco. Na pessoa. Que tem dificuldade. De se libertar. Com suas vestimentas. Então. Para tirar a atenção. Sobre mim. Que falo demais. Certo. Eu até consigo alimentar. Meu erro. Apontando o erro. De alguém. Que está ainda. Com dificuldade. No que diz respeito. Algumas questões. Morais. Certo. De suas vestimentas. Ou de seu vocabulário. E de tantas outras coisas. Se nós vamos viver. Numa comunidade cristã. Precisamos entender. Que todos nós. Estamos inseridos. Num processo. De santificação. E que áreas. Para um. Serão mais. Fáceis. De acessar. Do que outros. Por isso. Talvez. Que. Ao seguir. Você consegue mudar. Aí para outra tradução. Nós temos outra. Isso. Vê se consegue. Colocar a outra. Me ajuda aí. Isso. Glória a Deus. Seguir a paz com todos. E a santificação. Sem a qual. Sem a qual. Então. Repita assim. Sem santificação. Sem santificação. Ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. E nesse ninguém. Nesse ninguém. Eu estou incluído. Eu estou incluído. Porque as vezes parece que a gente fala dos outros. E não de nós. Então. Ninguém. Que não esteja inserido. Nesse processo. De santificação. Ou que se permita inserir. Mas passou. Eu não vou alcançar a perfeição. Calma. Eu não isolei um texto. Eu vou te dar contexto. Para que você. Entenda isso. Mas pastor. Eu nunca vou conseguir ser perfeito. Calma. Deus sabe disso. Se depender da sua perfeição. Todo mundo sabe. Da minha perfeição. Que nós não temos condições. De sermos salvos. Então nós precisamos entender. Porque se você começar. A achar. E ele vai falar isso. Mais a frente. Verso 15. Tendo o cuidado. Atentando diligentemente. Voltou para o anterior. Volta o 14. O verso 15. É da mesma tradução? É melhor ficar com a minha. Vou ler. Tira. Por favor. Pode tirar. Tira. Verso 15. Depois eu digo a tradução. Para vocês. Tendo o cuidado. De que ninguém. Se prive. Presta atenção. Não é o cuidado. Quem aí está com a mesma tradução que eu? Quem está sem Bíblia. Levanta a mão. Beleza. Baixa a mão. Pega o acalhona do lado. Verso 15. Tendo o cuidado. De que ninguém. Se prive. Da graça de. Presta atenção. Não é ninguém que te prive. É você que pode ser capaz de se privar. Alguém pode convencer a você. Alguma situação pode convencer a você. De que você não é digno. De ser acessado pela graça de Deus. A escrita está dizendo. Você tem que ter o cuidado. Para que você. Não se sinta indigno. De. Receber a graça de. E de que nenhuma raiz de amargura. Brotando. Vos perturbe. E por elas. E por ela. Muitos. Se contaminem. Presta atenção numa coisa. Que tem matado muita gente. Na igreja. Certo. Raiz de amargura. Vou trocar isso aqui. De uma forma bem simples. Alguém fez algo com você. Te ofendeu. Te magoou. Te humilhou. Criou problema para você. E você não conseguiu. Se curar. Isso enraizou. Dentro de você. Deixou você amargo. E não contaminou. Apenas você. O texto diz que ele brotou em você. Te perturbou. E eu aprendi uma coisa. Aliás. Eu vou logo avisar na igreja. O próximo ano. Nós vamos ter na igreja. Psicólogo. E mais. Psiquiatra. É porque eu já estou descobrindo. Que não. Tem demônio. Que não consegue fazer. Com as pessoas. Eu estou. Eu escuto coisas. Que eu tenho certeza. Que talvez. Nenhum demônio. Seja o culpado. Que o demônio. Não andaria com gente. Tão ruim. Eu brinco. Dizendo. Que tem gente. Que se o diabo. Me pedir referência. Para levar. Eu não dou. Porque eu estou chegando. Na conclusão. Que nós temos. Isso é verdade. Não é só aqui na igreja não. Nós já temos pessoas. Que ainda não são maduros. O suficiente. Emocionalmente. E espiritualmente. Para entender. Que tem problemas. E que as vezes. Tomar um remedinho. Um tarja preto. Quem aqui já toma. Levanta a mão comigo. Isso. Eles já são os doidos. Eu também tomo. De vez em quando. Eu tenho que tomar umzinho. Certo. Mas. Eu preciso que você. Entenda isso. Porque. Se nós não cuidarmos. Gente. Pensa no lugar. Desafiador. A igreja. Eu preciso preparar você. Para lidar para a igreja. Igreja tem mentiroso. Fofoqueiro. Falso. Tem. Pois é. Tem gente que bate nas suas costas. E fala. A paz do Senhor. E desce o cacete. Você. Tem ou não tem? Tem. Tem. Se você não encontrou. Aguarde. Uma hora. Vai cruzar seu caminho. Mas não pode abalar sua fé. Nem colocar no seu coração. Nenhuma raiz de amargura. Você é livre. Ninguém pode contaminar você. O texto está dizendo. Claramente. Que algumas pessoas. Certo. Com raiz de amargura. Acabam. Ficando perturbada. E por elas. Por essas pessoas perturbadas. Muitas pessoas. São contaminadas. E nós precisamos viver no meio. De tudo isso. Eu confesso que quando eu me converti. Eu achei que a igreja era um pedaço do céu. Depois da minha conversão. Eu descobri que ela era. O finalzinho sim do. Do inferno. Eu estou falando sério. Então ó. Se você não gosta. De viver nesse ambiente desafiador. Com gente que está em processo de santificar. Seu lugar não é igreja. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente que está lutando. E umas estão lá na frente. Outras estão no meio do caminho. Outras estão lá atrás. E nós temos que aprender a conviver com todas. Todas elas. Tem gente boa na igreja? Tem gente séria? Gente que caminha com Deus? Claro que tem. Gente que já está lá ó. Você olha nas costas. Está brotando. Asa. Mas tem gente que você olha para a cabeça. Ainda está diminuindo. O chifre. Você consegue entender isso? Porque isso é a igreja. E é isso que é legal. Certo? É entender que aqui tem todo tipo de gente. Gente que chegou agora. Gente que muda rápido numa área. Que não muda na outra. Tem gente aqui que já passou por cinco. Sete igrejas. Por quê? Porque é melhor. É mais fácil. Mudar de igreja do que mudar de postura. Tem gente que quando você bate em ela numa igreja. Ela fala. Vou mudar. De igreja. É. Ao invés de mudar de postura. Muda para outra igreja. Muda para outra. Tem gente que só fica na igreja. Enquanto está recebendo chupetinha. Novo convertido. Todo mundo vai lá. Como é que você está? Não. É um prazer te receber. Isso. Vamos na sua casa. Que oração. Ô meu Deus. Aí chega outro. Deixa atenção para você. Aí você fala. A igreja que ninguém liga para a gente. Eu senti uma pessoa. Falei. Pastor. Eu tenho. Cinco cultos que eu não vou na igreja. E ninguém me procurou. Eu falei. Por que você não foi? Eu não fui. Por quê? Eu não fui. E ninguém sentiu sua falta? Aí ela falou. Não. Eu também. Senti não. Se você não falasse. Eu não sabia que você não estava vendo. Mas pastor. O senhor não cuida. Das suas ovelhas. Ó. A gente até cuida. Mas dessas que fica em casa. Só para a gente sentir falta dela. Ô dona. Tem igreja ali. Nessa rua tem um montão. Vai para lá. Só não precisa de pastor não. Só precisa de babá. Entendeu dona? A minha vontade era falar. Vá para o céu. Isso. Porque para o inferno eu não posso mandar. É ou não é? Mas aí nós temos que preparar. Hoje eu vejo pessoas. Certo. Que não estão preparadas para viver nesse ambiente. Aí qualquer coisa que. Ah pastor. Gritaram comigo. Falou assim comigo. Eu sei que. Tem que tratar. Todo mundo está lá. Eu já vou falar disso mais à frente. Mas nem todo mundo é polido do mesmo jeito. E nós temos que aprender. a lidar com essas pessoas. Com o mesmo amor que Cristo tem por nós. Então guarde qualquer coisa no seu coração. Mas não guarde a amargura. Mas pastor por quê? Vou te dar. Ou não. Romanos 12, 17. Coloca aí. Eu gosto daqui mesmo que. Bota Romanos 12. Pode deixar aquela tradução mesmo. Tem ou não? 12, 17. Não pague a ninguém. O mal por. Procure fazer o bem. Diante de. Todos. Verso 18. Se possível. No que depender de vocês. Vivam em paz. Com todas as. Preste atenção. Nesse texto. Ele é muito precioso. Ele diz. Para eu não pagar o mal com o. Quando eu pago. O mal com o mal. Isso significa. Que alguém. Me causou dano. Me causou prejuízo. Primeiro. Sim ou não? E isso me deixou tão desconfortável. Que eu retribuí o mal com. Então essa pessoa fez o quê comigo? Me tornou. Igual. A ela. Na verdade essa pessoa acabou me discipulando. Quando alguém faz algo comigo. E eu retribuo. Na verdade é um discipulado. Quem me faz mal. E me torna mal. Não é nem meu inimigo. Na verdade é meu mestre. Mas o verso 18. Nos dá uma direção. Que só pessoas maduras. Conseguem ter. Se possível. Se. Possível. No que depender. De vocês. Faça o quê? Vivam em paz. Com todas. Você pode ler de novo. Se possível. No que depender. Vocês. Vivam em paz. Com todas. As pessoas. Fala para mim. O que esse texto. Na verdade. Quer dizer. Que nem sempre. Será possível. Viver em paz. Com todos. Deus. No que depender. De mim. No que depender. De você. Nós vamos procurar. Paz. Com todas. As. Pessoas. Mas. Tem ocasiões. Que a paz. Pode não. Depender. Apenas. De. Nós. Você quer ver um texto. Que pode trazer. Um entendimento bom. Para isso. Depois a gente volta. Salmo 34. Verso 19. Muitas são. As aflições. Mas o Senhor. De todas. Muitas são as aflições. Muitas são as aflições. Muitas são as aflições. E do injusto. Me parece que esse texto está dizendo. Que o injusto sofre. Menos que o justo. Muitas são. Vamos usar o exemplo. Simples aqui. Não quero entrar nisso. Mas da guerra. Qual é a diferença. Dos terroristas. Não confunda terrorista com palestino. Por favor. Quando você vê alguém. Com a bandeira da palestina. Certo. Defendendo. A palestina. Por favor. Nós temos que. Defender. Os palestinos. Ok. Não confunda terrorista com palestino. Entenda isso. Por favor. Eu estou vendo gente falando tanta besteira. Então entenda. Terrorismo. Hamas. Aqui. Ok. Tá. Israel aqui. Você pode notar. Que estão cobrando de Israel. Um corredor humanitário. O que é isso? Um local seguro. Um local seguro. Por onde. Os civis inocentes palestinos. Possam passar. Em segurança. Para o Egito. Sim ou não? É só isso. Isso é um corredor humanitário. Certo. Nós somos a favor disso. Entenda bem. Entenda bem. Qual é o problema disso? O problema é que nós temos um estado de direito chamado Israel. que tem leis, que tem leis, que obedecem normas, que tem que trabalhar com justiça. Do outro lado nós temos um grupo extremista, radical, terrorista, que não é reconhecido como estado de direito. Que assim que tomou posse, acredito que em 2007, matou todos os políticos contrários. Exterminou todos os outros partidos contrários. E aí você olha e diz, mas pastor eu não entendo, porque estão cobrando tanto de Israel, e estão cobrando tão pouco do Hamas. Porque muitas são, as aflições do, o justo tem que agir com humanidade, ele tem que agir com justiça, ele tem que estar dentro de princípios. E o outro não quer, não tem princípios. É só isso. Basta você, tentar viver, de forma justa, e vai ser mais difícil para você. Porque para você ser justo, se tem seu superior perto de você, ou não, você trabalha do mesmo jeito. E alguém vai deixar a coisa nas suas costas, às vezes. Mas você é justo, e para você fica mais pesado. Por isso, que a Bíblia diz, mas o Senhor, nos livra. De todas essas aflições, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Nós precisamos entender, viver de uma forma justa, num ambiente injusto, é lógico. É lógico, tenta falar de justiça, na sua classe de aula. Tenta falar, tenta viver de forma justa, num casamento. E vai ver o que as pessoas vão te chamar, de bobo, disso, daquilo, daquilo, outro. O que ele está dizendo, é isso. E aí, eu preciso voltar para mostrar a vocês, uma coisa muito preciosa. Preste atenção. Volta lá no 18, por favor. Romanos 12, 18. Então, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as, não vai dar para viver em paz com todos. Porque é a aflição do justo. Se o justo está aflito, ele está em paz? Não, ele está aflito. E por quê? Aí, o salmista explica isso, no Salmo 120, verso 6. Coloca, por favor. Salmo 126. Já há tempo demais, habito com aqueles que, que, segui a paz com, segui a paz com, mas tem gente que, odeia a, verso 7. Sou pela, quando porém eu falo, eles teimam pela, guerra. O cara que escreveu isso é judeu, me parece que está, entre, árabes e bárbaros, nessa ocasião. Está envolto num ambiente altamente hostil, onde, ele planeja ter paz, mas não consegue. Há uma justiça que ele quer praticar, mas isso incomoda. Nós temos que estar preparados para esse, embate. Porque, se não, já, já, nós estamos pagando o mal com o mal. Já, já, nós estamos com a raiz de amargura, certo? Criando, no nosso cotidiano, no nosso ambiente, um ambiente totalmente degradado, ruim de viver. Então, eu preciso entender, eu quero viver de forma justa? Quero. O que que eu tenho? Um pouco mais de aflições. Mas, o que que eu tenho? Um esconderijo do Altíssimo. A sombra do Unipotente é onde eu vou descansar. Eu tenho um ambiente que eu posso trocar de fardo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Me dê seu fardo, e que eu te devolvo outro. É a garantia. Nós precisamos treinar pessoas para isso. O salmista diz, eu estou querendo a paz, mas quando eu falo, olha a minha tradução, a minha alma há bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Eu sou pacífico, mas quando eu falo, eles já procuram a guerra. Então, para isso, vão para o trono, vão para o relacionamento com Deus. É lá que nós vamos achar respostas. Filipenses 4, 7. Filipenses, vamos ver como é que está escrito nessa tradução. Filipenses 4, 7. Põe para mim, por favor. Isso. E a paz, a paz de quem? Que excede todo, guardará o vosso e a vossa em Cristo. Então, só tem uma maneira, meu irmão. Se aproximar de Deus e receber de Deus uma paz que excede todo o entendimento. Quando seu marido tentar descobrir porque a senhora está em paz, ele não entende. Sua esposa não entende. Seus filhos não entende. Seus pais não entendem. Seus amigos não entendem. As pessoas não vão conseguir entender. Porque você se aproximou de alguém, certo? Que deu a você uma paz que excede todo o entendimento. E esse Deus de paz guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A segurança. É isso. Nós estamos caminhando para um tempo desafiador. Difícil. Passou, está bom. Está joia. Eu estou conseguindo entender. Mas como é que eu consigo receber isso? Entendendo que há um modelo que nós não gostamos muito. Ele é descrito em Mateus 16, 24. Vou estar no meio de gente que não quer paz. Vou precisar acessar a paz que excede todo o entendimento. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos. Se alguém quer o quê? Quer o quê? Vira após mim. A si mesmo se? Tome a sua? E? Preste atenção. Desde o início eu estou falando. Seguir a paz com todos. Seguir. Presta atenção. A proposta do Evangelho é. Venha atrás de mim. Venha atrás de mim. Mas pastor, eu não posso me perder não. Olha a garantia. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele disse, aquele que quiser vir após mim. Eu vou à frente. Cristo vai à frente. Eu vou atrás. E por trás de mim, diz o profeta. Quando estiver no caminho. É uma tradução simples. E correr o risco de se desviar. Ouvirá por detrás de você. Uma voz dizendo o quê? Este é o caminho. Andai nele. Não se desviai. Nem para a direita. Nem para a esquerda. A proposta é. Cristo vai à frente. E por que que é difícil? Porque quem vai na frente. Dita duas coisas. Quais são? Direção e velocidade. Por que que é ruim? Andar atrás de Cristo. Porque às vezes ele vai. Por lugares que nós não estamos a fim de ir. E às vezes ele vai numa velocidade. Que nós não queremos. Às vezes nós gostaríamos que ele fosse correndo. E ele não vai. Aí vem e vai fazendo assim. E assim. Quando você pensa que você está indo. Ele volta. Aí você fala. Meu Deus, voltou tudo. Tudo, tudo, tudo. Vou desviar. Aí volta para o caminho de novo. Pare e pense. O que ele está dizendo. É. Se alguém quiser vir após. Me. Me negue-se a si. Tome a sua. E. Deixa eu dar uma coisa aqui. Que as pessoas não gostam muito. Quando eu falo isso não. Até tem alguns teólogos que ficam chateados. Mas eu falo. Só para você refletir. Tome a sua. O que que é cruz? Já parou para pensar. O que que é a sua cruz? Seu marido é sua cruz? Não. Seu marido é sua escolha. Sua sogra é sua cruz? Não. Sua escolha. Hum? Sua dívida é sua cruz? Sua escolha. Seus filhos são cruz? Escolha. Você não. Me fez? O que a gente chama de cruz. Normalmente é resultado ruim. Das nossas. Então nós botamos na cruz. Sabe? Que é minha cruz. Sabe? Sabe? Essa família que eu tenho. É uma cruz. Qual que é cruz? Qual? A que você formou. A que você nasceu. A que você nasceu. Até para dar para entrar na cruz. Porque você não pediu para nascer. Mas o que você escolheu. Cruz nada. É escolha mesmo. Então deixa eu falar. A cruz é para quem carregar? Não é para você? A sua cruz quem é que carrega? Então por que você bota peso? Eu não consigo entender isso. Ah pastor. A minha cruz é pesada demais. Ô menino. Pelo amor de Deus. Mas pastor. Eu tenho câncer. Aí não é cruz. A não ser se for pulmonar por causa do cigarro. Ah, mas eu aceitei Jesus. O coração é de Jesus. O pulmão da Sousa Cruz. Então também não vem mudar de vida agora também. Botar tudo na conta do eterno não. Pelo amor de Deus. Certo? Então. A minha mulher às vezes. Eu posso falar que ela não está aqui. Ela falou. Cláudio. A sua vida é muito fácil. Falei. Você tem problema disso? Não tem. Tem problema? Não tem. 90. Mais de 90% dos problemas que eu tenho. Quem arruma não sou eu. Eu nem quiser resolver. Eu não resolvo. Eu viro as costas e vou embora. Eu vou viver a minha vida. Pense numa vidinha. Maneira no que diz respeito à cruz. Por quê? Porque a cruz é minha. Aqui ó. Que eu boto o peso. Eu estou botando é rodinha e amortecedor. Quando passar no buraco. E estou botando um negócio coxoado. Aqui. Então cuidado com as suas decisões. Está assim de gente ó. Culpando o satanás. Porque é o diabo. Porque é o diabo. O diabo. O diabo. O diabo. E o diabo nem vai. Sabe que você dá conta. Sozinho. Então presta atenção. Mas aí vem pior. Olha o verso 25. Ele diz. Toma a sua cruz e. E por quê? Porque quem. Olha que isso aí agora atrapalhou. Quem quiser salvar a sua vida. Perder lá. E quem? Perder a vida por minha. Então preste atenção. Certo? Todo mundo está olhando para a mulher. Isso. Não me diz. Isso é livramento. Isso é a paixão da minha vida. Então preste atenção aqui. Rapidinho. Que eu não posso demorar não. Você consegue entender? Nessa. Nessa dimensão de vida com Deus. A Bíblia diz que se eu quiser ganhar a vida. Eu tenho que perder. Eu tenho que entregar a minha vida para Cristo. Para o Evangelho. Para melhorar a vida de outras pessoas. Mas se eu tentar ganhar a vida. Eu perco. Esse modelo. De perder para ganhar. É muito desafiador. Porque nós estamos num mundo. Onde nós queremos ganhar o tempo. Todo. Então não quero perder nada. Não quero perder. Numa discussão eu não quero perder. Não quero perder nada. Entendeu? Não quero perder. Às vezes você está acostumado a sentar num lugar na igreja. Alguém chegou mais cedo. Sentou na sua cadeira. Tem uma do lado. Senhor. Como é que eu vou te adorar? Sentar no meu lugar? Às vezes coisas tão simples. Então é preciso que nós venhamos entender. Existe um preço. Lucas 14 e 27. Está bem aí. É praticamente a repetição do anterior. Lucas 14. Verso 27. Mais dois versículos e eu olho. E qualquer que não tomar a sua. E vier. Após mim. Não pode ser. Não pode ser o quê? Agora o 28 é fantástico. Pois qual de vocês. Pretendendo construir uma torre. Não se assenta primeiro para calcular a despesa. E verificar se tem os meios para concluir. Esse texto. Jesus está dizendo. O quanto custa ser discípulo dele. Primeiro. Tem que andar atrás de mim. Não é na minha frente. Não pode sair. Porque tem alguém atrás de você. Certo? Sinalizando o caminho. Este é o caminho. Este é o caminho. Andai nele. À frente vai Cristo. À trás. Vai a voz do Espírito Santo. Dando a direção. Que é para não ter desvio. Mas ele faz uma pergunta aqui. Qual de vocês. Antes de comprar um carro. Não faz as contas. Para ver se dá para pagar a prestação. Qual de vocês. Antes de entrar num curso. Não faz as contas. Para ver. Se tem como pagar o curso. Até ele findar. Aqui ele está usando uma torre. Como exemplo. Porque é um exemplo. Comum. Para eles. Daquela época. Mas hoje eu diria para você. Comprar um smartphone. Fazer alguma coisa. E conseguir. Saber. Primeiro. Antes de comprar. Quanto. Quanto. Para ver se tem como. Pagar. Você quer ser cristão. Então. Descubra. Quanto custa. No que diz respeito. A sexo. A dinheiro. A vestimenta. A companhia. A rede social. Descubra. Quanto custa. Antes de entrar na igreja. Vem aqui. Para saber o preço. Quanto custa. Aí. Andar com. Com Jesus. Então nós vamos dizer. Tem que andar desse jeito. Tem que fazer isso. Não pode fazer aquilo. Não pode fazer aquilo outro. Tem que ser assim. É desse modelo. É assim. 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 E aí você diz o que? Eu não tenho como pagar. Ou eu até tenho. Mas não. Não. Porque a moeda não é grana. Se a moeda fosse dinheiro. Estava tudo certo. Mas não é. É postura. Pastor. Mas agora ficou difícil. Então vamos terminar. Com Lucas 18. 26. Se você começou algo. Que não tem como concluir. Está aí. Os que ouviram isso. Perguntaram. Sendo assim. Quem pode ser? Salvo. Verso 27. Mas ele respondeu. Os impossíveis. Dos homens. São possíveis para? A proposta. A proposta é a seguinte irmão. Você é filho de Deus. Quer comprar um carro? Ou melhor. Seu filho quer comprar um carro? Quer. Ele trabalha? Sim. Ganha pouco? Sim. Tem condições de pagar toda a prestação? Não. Então ele vira para você e diz. Pai. Eu quero comprar um carro. Eu ganho dois mil reais. A prestação. Custa. Mil e trezentos. Mas eu só posso pagar. Mil. Porque eu preciso. Dos outros mil. Para cumprir meu. Operacional. Eu posso comprar. E aí você diz. Compra. Você paga mil. Você paga mil. E eu pago. Trezentos. Isso é graça. Isso é graça. Sabe o que é super graça. Que o pessoal está falando. Pai. Eu compro o carro. E o senhor paga. Tudo. O senhor paga tudo. Eu não preciso pagar nada. Eu faço o que eu quero. E o senhor paga tudo. Não é assim que funciona. Existe a graça. Que você não deve se privar dela. Mas como ela funciona? Ela funciona você entrando num processo de santificação. Lembra no começo? E nesse processo. Você vai pagar aquilo que pode. E consegue. Diminuindo a margem dos seus erros. Mudando de postura. Inserindo-se num processo de santificação. Buscando a paz com todos. E aqueles que querem a guerra. Eu mantenho? Uma distância segura? Não precisa virar meus inimigos? Mas se querem guerrear? Eu não quero. Então eu mantenho longe. Longe da minha casa. Longe dos meus negócios. Mas eu não preciso eliminar. Eu simplesmente coloco num posicionamento seguro. Hoje há um problema na mente muitas vezes dos cristãos. A sensação de que há culpa. Na hora de posicionar uma pessoa. De colocar essa pessoa numa distância segura. Seja ela quem for filhinho. Pode ser sua mamãe. Se a véia não sabe o lugar dela. Eu falei isso aqui. Esse dia atendi um casal. Que a mulher foi para a lua de mel com a filha. Você pensa que é brincadeira? O cara foi tomar café de manhã com a mulher dele. A véia. Estava na mesa. Ele falou comigo. Pastor. Se fosse o senhor. O que é que o senhor fazia? Eu falei. Para falar a verdade. Quando a véia sentasse. Eu ia começar a contar para ela. Tudo o que eu fiz com a filha dela. Então eu queria ver se no segundo dia. Ela não pegava a vassoura dela. E voava para a floresta. Porque tem gente. Ô gente. Tem gente que sequer é capaz de ter bom senso. Nós temos que entender isso. Então. Aqui não é perfeição. Aqui Jesus disse. Olha. O que é impossível para o homem. Que é se salvar. Se torna possível para. Através da. Graça. Uma graça onde você. Entra num processo. Ok. E ali você vai. Evoluindo nesse processo. E se ficar alguma coisa sobrando. Para pagar. A graça. Cobre. Tem recurso na graça. Então. Aqui. Ninguém é perfeito. Agora. Aqui também. Não é lugar de se esconder. Para ficar fazendo. O que não deve. Vamos sair daqui. Para ser crente. Vamos sair daqui. Para que o nome do Senhor. Seja glorificado. Através da nossa. Vida. Obrigado.